Meus amigos, eu vou pedir inicialmente perdão aos senhores, porque vou me estender aqui além da questão para debater um tema com vocês, que é o seguinte. Você fica feliz de acertar 70, 75% das questões da prova? Acho que não. Professor, fico feliz, porque até hoje eu não acertei ainda. Comecei a estudar dois, três, quatro meses atrás, ainda não cheguei nesse patamar. Chegando nesse patamar, atingirei um certo estágio de felicidade. Ok, a felicidade realmente é muito relativa, mas você sabe que para muitos concursos, mas muitos mesmo, falando aqui da banca Vunesp, que é a banca dessa questão, a nota 7 não é suficiente para classificação. Escrevente do TJ em São Paulo, por exemplo, dependendo do local em que a inscrição foi feita, a nota necessária para passar ali na última posição, ultrapassa razoavelmente os oito pontos. Oito ponto dois, oito ponto três, até oito ponto quatro. Então, tirar sete, sete e meio não rola. Eu digo isso pelo seguinte, sempre tem aquela situação em que a gente, e é natural fazer isso, olha pessoal, isso aqui cai muito em prova, isso aqui cai muito em prova, isso aqui cai muito em prova. Beleza, isso aqui já foi perguntado assim, assado e do outro jeito e mais um também, legal. E muitas vezes nós, refiro-me a eu e refiro-me a mim mesmo e aos colegas, dependendo da carga horária, a gente não tem como fazer 100% da matéria. Aliás, desculpe, mas se alguém falar para vocês, ah, eu tenho uma carga horária para fazer 100% do conteúdo de informática, então nós estamos falando de um curso de três anos, porque só o Word, de, pelo amor de Deus, em todos os seus detalhes, sub-item, janelas e etc e tal. Qual é a minha preocupação? Minha preocupação é que você também, naturalmente, foque o seu estudo apenas num certo nicho, ainda que seja um nicho de 70%, 75%. Claro, fico muito feliz que você está aqui, porque isso significa que você resolveu ampliar os seus horizontes, muito além de uma matéria teórica, né? Talvez já tenha assistido aula de vários professores, inclusive, ampliando isso com os exercícios. O que nós vamos corrigir agora tem um detalhe sobre o explorador de arquivos. E esse detalhe, já aviso, é incomum em provas. Estatisticamente, a presença é muito baixa, mas está aqui numa prova, numa prova de 2015, de um concurso, de uma Câmara Municipal, que todo mundo acha que é fácil o concurso municipal, né? Então, aqueles 70%, 75% não garantem aqui. Então, adivinha o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o óbvio, mas eu gosto de suportar com teorias, com hipóteses, né? E com fatos. Suportar as hipóteses com fatos. Cai na prova. Tudo pode cair na prova. Tá legal? Então, observe a janela do Windows Explorer, do próprio Windows, né? Qualquer versão, tanto faz qual versão você tenha, 10 e tudo. E aí diz qual é o modo de exibição que está aplicado na janela. A primeira parte, meus amigos, eu acho que é a mais simples, que você precisa escolher entre conteúdo, lista e detalhes. São as três opções das cinco alternativas. E quando são exibidas informações em colunas, então nós estamos obrigatoriamente falando do modo detalhes. O modo detalhes é o único que apresenta uma coluna de dados com os quatro primários que estão aí na imagem, né? O nome, a data de modificação, que é a data da modificação mais recente, né? O tipo e o tamanho. Sendo que aqui, lembrando que não há tamanho para pastas, apenas para arquivos, ícones ou atalhos, né? Que é o caso aqui dos quatro elementos. Beleza. Só que a letra D de dado diz que é o modo detalhes com painel de visualização. E a letra E diz que não há o painel de visualização. Se eu não souber o que é o painel de visualização, eu não sei se ele está aí presente. Professor, será que o painel de visualização é isso que está na faixa inferior aí da janela? Não, meus amigos. O gabarito dessa questão é a alternativa E. Não há a exibição e não há, portanto, a visualização. É que é chato falar assim. Não há a visualização do painel de visualização, né? Ele não está sendo exibido. Meus caros, lembrem-se o seguinte. Nós temos esse painel de navegação, que é padrão e que está aqui do lado esquerdo. Esse é o painel de navegação apontado pela seta na cor azul. E do lado direito, nós podemos ativar o painel de visualização. O painel de visualização, ele faz o seguinte, quando você clica num arquivo, ele te mostra uma parte do conteúdo daquele determinado arquivo que está selecionado. E quando não há seleção de um arquivo, existe uma seleção de uma pasta, o painel continua visível, porém em branco. E não há painel ali do lado direito. Você pode ver que a janela termina com a quarta coluna, a coluna tamanho do modo de exibição, detalhes. Então, essa é a situação, meus amigos. Eu, professor, eu conheço muito do explorador de arquivos, antigamente chamado Windows Explorer. Estudo bastante, mas talvez você diga, eu não sabia, eu não me lembrava o que era o painel de visualização. Acho que já ouvi falar dele, se assistiu minha aula certamente, né? Mas não lembrava o que era. Por quê? Porque se estudou uma vez, assistiu na aula, não revisou aquele conteúdo. Até hoje não tinha visto uma questão, pois são raras. E aí vem esta questão. Veja, a questão de 2015. Ela pode ser replicada agora, né? E no futuro, cinco, seis, sete anos depois? Claro que pode. Você sabe que tudo é cíclico. Eu falo isso a toda hora. Uma questão do passado pode retornar no futuro. É normal, aliás, que isso aconteça. A banca diz, Ah, faz tempo que eu não pergunto sobre isso. É isso que eu vou fazer? O tal do examinador. E aí você dança, porque não aprendeu o detalhe que está lá naqueles 20, 25% da parte superior, que já não é todo mundo que conhece. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, e tenta fazer com tantos trabalhos diferentes, cursos e exercícios, estes exercícios, vídeos simulados, além das aulas e tudo mais, né? Vídeos de dica para engrandecer. E claro que esse trabalho todo da nossa parte precisa de um trabalho imenso da sua parte também. Já disse muita coisa, perdoe-me. Mais uma vez, alternativa E. Gostou desse vídeo? Dê um like para a gente. Compartilha com seus amigos, e se possível, deixe um comentário, uma sugestão, e nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender, tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho, e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br, observe lá os cursos que nós temos, inscreva-se, bons trabalhos.